O centro de São Paulo enfrenta uma nova onda de violência. Nossa equipe de reportagem conseguiu flagrantes de assaltos à mão armada à luz do dia na maior área de comércio popular da América Latina. Na região da 25 de março, todo dia é assim. O homem de camisa vermelha caminha pela rua. De repente, é atacado por três bandidos. Um outro ladrão de camiseta branca chega pela frente. Uma mulher tenta ajudar. Mas em segundos, os ladrões levam a bolsa e uma sacola da vítima. E esse não é um problema novo. Em janeiro, o jornalismo do SBT mostrou que até os carregadores de mercadorias que abastecem as lojas eram alvos de ladrões. De lá para cá, os roubos só crescem. É o que conta este vigilante, que pediu para não ser identificado. Criminalidade está aumentando dia após dia aqui. O criminoso está agindo de forma mais voraz, despreocupado. Os assaltos agora são à mão armada. Repare neste rapaz de jaqueta vermelha e branca. Ele sobe à ladeira da Constituição com duas sacolas ao meio-dia. O ladrão saca um revólver. Um outro criminoso chega por trás. A vítima põe as compras no chão e os ladrões levam embora. Isso aconteceu três semanas atrás. Foram vários flagrantes durante apenas cinco dias. O mais revoltante de todos aconteceu na mesma ladeira. Uma idosa sobe à rua. O homem de blusa preta e boné é um ladrão. Ele puxa a correntinha do pescoço da mulher, que cai com o rosto no asfalto. Por pouco, ela não foi atropelada pelo carro que passava pelo local. Nossa equipe localizou o homem que socorre a senhora de 70 anos. Com medo, ele preferiu não aparecer. Ela estava com a mão inchada, porque ela caiu em cima da mão. Ela chorava muito, muito, muito. A agressão foi muito forte para ela. A correntinha dela era uma relíquia de família, que tinha um pigente, que era da mãe, do pai. O que aconteceu na sequência explica por que a região da 25 de março foi tomada pelos ladrões. A impunidade. Seguranças e comerciantes que sabiam quem era o bandido que jogou a idosa no chão, chamaram a polícia militar. Ele foi preso ali mesmo e foi trazido para cá, para esta delegacia. Foi ouvido e liberado. Saiu por aqui, livre, pela porta da frente. Os policiais não conseguiram encontrar a idosa. Ela não registrou a ocorrência. Sem a vítima, não tem como comprovar o crime. Wesley de Paula Carneiro tem 10 passagens pela polícia por roubo, furto, posse de drogas e estelionato. Ele continua à solta por aqui, no centro de São Paulo. Assim como Wesley, muitos ladrões são conhecidos na região da 25 de março. Eles ficam em pequenos grupos, esperando o melhor momento para dar o bote. Entre um roubo e outro, fumam maconha. Ali mesmo, em plena luz do dia. A solução encontrada pelos vigilantes foi fotografar os suspeitos um a um e espalhar as imagens por aplicativos de mensagens no celular. Já testemunho vários ataques. A violência tem aumentado diariamente, devido à impunidade. Um jeitinho de tentar se proteger. Os roubos são sempre nos mesmos locais. O comércio inteirinho sabe que ali ficam os ladrões. Parece que o centro não tem lei.